Fala, galera! Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Última semana do mês de julho. Estamos já partindo para o mês de agosto. Temos só mais um diazinho ali, dia 31, para fechar o mês. E já partimos para o mês de agosto. Então, claro, vamos fazer aqui o nosso boas da semana. O primeiro encontro boas da semana, já pensando no mês de agosto. Nós vamos pegar alguns ativos aqui para a semana de 31 de julho a 4 de agosto. Claro que na virada do mês, vocês sabem, tem gráfico diário, gráfico semanal e gráfico mensal para avaliar. E é lógico que eu trago aqui para vocês algumas dessas informações. Vamos lá, então? Vamos ver junto o que é que nós encontramos, mesmo após essa quedazinha do Ibovespa aí na quinta-feira. Vamos ver o que nós encontramos para a próxima semana. Vamos lá! Muito bem! Seja muito bem-vindo. Eu sou o Henrique. Você está no canal Viver de Trade, que vai passar a se chamar agora VDT Invest, como você já pode ver aqui na nossa comunicação, porque nós estamos fazendo uma transição de conceito, de marca, enfim. Vai se chamar a partir de agora VDT Invest, com muito mais coisas para vocês, tá bom? Então, você que está chegando agora, começando a conhecer o nosso canal através desse vídeo de hoje, eu já peço para que você pare um pouquinho, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e marque a opção todos. Sempre que tiver um vídeo novo, seja ao vivo, seja gravado, você vai receber a notificação e, claro, venha aqui participar com a gente, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, mas também já com a solução, suas observações, enfim, fique à vontade para participar do nosso dia a dia aqui, tá? E você que já faz parte dessa nossa grande família aqui, o meu muito obrigado sempre, é um prazer enorme, uma honra muito grande e, claro, que uma responsabilidade cada vez maior, eu falo isso sempre, em fazer um excelente trabalho para vocês. Por falar em se inscrever aqui no canal, nós estamos com uma campanha aí que eu já vou mostrar para vocês assim que atingir os 50 mil, mas vamos lá começar já o nosso bate-papo aqui, porque eu já quero fazer uma análise do índice Bovespa. Índice Bovespa, tivemos lá algumas semanas de alta, depois começou uma lateralização com alguma semana de correção, a semana passada foi boa, já deixando 1, 2, 3 de compra para nós, esta semana ele até rompe esse 1, 2, 3 de compra, mas na quinta-feira ela volta e acaba por deixar praticamente no 0 a 0 aqui, né? O que ganhou a semana passada, fechou em 2, 13, esta semana fecha com 0,02 de queda, né? Tivemos lá o índice Bovespa na quinta-feira voltando forte e sexta-feira deixando aqui um candlezinho de dúvida. Vamos lá ver os nossos estudos que a gente já tinha feito aqui, e observem como todos os nossos estudos estão sendo eficientes, né? Eles estão acontecendo. O que a gente pode ver agora numa possível pernada do índice Bovespa para os próximos dias? Se nós tivermos o rompimento a partir de amanhã, segunda-feira, para cima, então rompeu a máxima, vamos buscar, deixa eu desligar esse imãzinho aqui que ele atrapalha, ele vai buscar um pouquinho, talvez, topo anterior, ou talvez aquela região que já foi topo aqui atrás, todas essas marcações têm um porquê, né, pessoal? Então ele pode bater nesse topinho aí, depois ele pode fazer um pullback e depois subir de novo, ou já chegar com o pêndulo de uma vez, sei lá, vamos esperar. Ou então pode já começar a semana vindo buscar essa média de 21 no gráfico diário, né? Por que não? Aí depois faz pullback e faz esse movimento aqui. Então deixa eu só tirar para cá. Aí, faz esse movimentinho, né? Pode ser. Vamos aguardar, tá? O que a gente pode ver no gráfico semanal é que nós ainda estamos em tendência de alta. Como é que eu sei disso? Porque nós estamos vendo o preço, né, o valor do índice Bovespa, a cotação do índice Bovespa, trabalhando acima das médias. Então isso mostra que os preços estão em tendência de alta. Não é de se descartar uma possível correção, que possa até buscar essa região de fundo. Agora, se perder este fundo, aí sim nós temos que pensar e ficar um pouco mais atento, tá? Mas o índice Bovespa é isso. Dólar, como é que nós estamos vendo o dólar? Amanhã nós temos o vencimento desse contrato. O contrato é o quê, né? Nós vamos passar para o próximo contrato. Nós temos um gráfico semanal de dólar caindo mais uma semana, né? Terceira semana seguida, queda de 1,10%. Gráfico diário quinta e sexta subiu um pouquinho, mas a segunda e a terça e a quarta fizeram a semana terminar negativa. No mês, o dólar está fechando mais um mês negativo, queda de 1,5%. E o que sinaliza isso para nós, pessoal? Continuação da queda, tá? Pode ser que venha um repique e tal, mas o dólar no mundo inteiro está perdendo valor, que no Brasil não é diferente. Então, também está caindo. Então, sempre olhe pelo gráfico mais longo. Eu sempre comento com vocês aqui, né? As pessoas às vezes ficam presas a gráfico de 15 minutos, 5 minutos, e não enxergam a tendência macro, né? Então, olha sempre o contexto macro. Então, como é que está o movimento maior? E aí, depois você consegue estabelecer suas operações. Rapidamente, vendo o milho, tentou até subir esses dias, agora volta a cair de novo, e já faz um pivuzinho de baixo aqui. Então, vamos ver o semanal do milho, olha lá. Travado em região de médias, eu acredito que o alvo do milho venha aqui buscar os 52,89, que é essa média de 400 aqui, tá? Nós temos um milho, é atrelado diretamente ao mercado físico, e nós temos visto uma sobra, né? A safra recorde de milho, de soja, enfim. E nós vamos ter um milho sobrando nos partos, nos silos aí. Isso quer dizer o quê? Vai jogar o preço para baixo, tá? Café vinha caindo forte ao longo dos últimos dois meses, ou das últimas três, quatro semanas aí, tentou subir um pouquinho e já começa a perder novamente. É já uma virada de tendência? Não. Então, veja, o milho, o café caiu forte, deu uma subidinha no gráfico semanal, foi lá buscar a média de nove, e voltou deixando um paviozão superior, quer dizer o quê? Compendo esse fundo aqui, continua caindo o café, tá? Boa e também esses dias caiu muito forte, aliás, teve uma queda quarta-feira gigante aí de 4%, aí quinta e sexta já conseguiu se recuperar um pouquinho, mas olha só que interessante. O que é que ele veio buscar na quarta-feira, galera? Média de 400 períodos do gráfico semanal. Lembra que eu falo para você sempre aqui, galera? Médias longas servem como alvos, como stops, como suportes e resistências. Então, se nós olharmos agora o gráfico do boi, o que nós temos de suporte? Nós temos uma média de 400. O que nós temos de resistência mais longa? A média de 200, que já serviu aqui em cima como resistência, tá? Então, é possível que o boi fique sambando dentro desse range aqui, ó, né? Vai fazer um zigue-zaguezinho assim, vai fazer um zigue-zaguezinho maior, mas ele vai ficar sambando nessa região até vir uma reversão de tendência, tá? Boi, visto, café, milho, só faltou a soja, mas a soja tem a ver com o mercado internacional, então vamos lá para as ações, que é o que a gente gosta de ver aqui. Vamos lá. Pessoal, estamos na virada do mês. Esta semana, nós temos lá vários ativos para os assinantes. Temos bastante, aliás, nem fiz a conta aqui de quantas nós fechamos, mas olha só, vou fazer agora. Temos seis no gráfico diário, temos onze no gráfico semanal e temos mais dois no gráfico mensal. Então, olha só, então, onze com mais dois aqui, treze com mais seis, dezenove, é isso? Dezenove ativos no gráfico na primeira semana do mês de agosto para a planilha de swing trade. Então, para que vocês possam ver, estão aqui todos eles, ó. Já estão selecionados, já estão prontinhos com ponto de entrada, ponto de stop, alvo um, alvo dois, alvo três, e cada tarja dessa aqui, vocês podem ver, ó, gráfico diário, aqui um pouquinho mais abaixo, o gráfico semanal, e um pouco mais abaixo, o gráfico mensal, tá? E aí nós vamos acompanhando ao longo das próximas semanas, e é desta seleção que eu faço para os assinantes que eu retiro alguns ativos para a gente analisar aqui juntos. E aí sim, mostrar para vocês quais são os pontos de entrada, ponto de stop, alvo um, alvo dois, alvo três, tá? Vamos lá, então. Primeiro ativo para o gráfico diário. Alguns deles aqui, pessoal, são até sugestões ontem mesmo de perguntas dos alunos que estavam acompanhando a gente ao vivo, tá? Então, a maior parte dos ativos que eu estou trazendo hoje para vocês é por sugestão dos alunos, tá? Então, parabéns aí pelos alunos que estão participando conosco do Sábado em Ação, e cada vez mais eles trazem informações melhores. Então, você que ainda não acompanha o Sábado em Ação, participe com a gente. Todo sábado entramos ao vivo, cinco horas da tarde, cinco e quinze da tarde, às vezes cinco e meia, mas sempre das cinco em diante. E nós ficamos aí duas horas conversando só sobre ações, sobre qualquer ativo, aliás, né? Você pergunta ali, a gente vai trabalhando juntos. Então, vamos lá. Primeiro aqui no gráfico diário é a Multilaser. A Multilaser fez um movimento legal, voltou na região de médias, e agora começa a fazer um zigue-zague ascendente, ó. Já rompe, inclusive, topo anterior. Isso produz para nós o pivô de alta, certo? Então, quem não sabe o que é o pivô, olha ali, o pivô é isso. Nós temos um fundo, temos um toco, temos um fundo mais alto que o fundo anterior, e ao exercer, ao acontecer o rompimento do topo anterior, produz, então, o pivô. E o que nós consideramos aqui para nós pensarmos numa possível entrada? A média de 200, olha lá. Lembra que eu falo para vocês? Espera passar a média? Passou a média com fechamento na máxima na sexta-feira, tá? O volume até não foi tão interessante assim, mas, como ele rompe essa região de pivô, ela pode abrir espaço agora para estopar os vendidos, que obviamente aconteceu, e agora esse movimento começa a andar um pouquinho mais, tá? O que nós temos que ficar atentos aqui é que essa média de 400 períodos aqui, ela é uma região de alvo, é claro, resistência, tá? Então, vamos ver como é que nós vamos estabelecer a nossa entrada em multilaser. Multilaser, nós vamos entrar em 13,14, que é o ponto de ativação, rompimento da máxima da sexta-feira. O nosso stop está colocado lá em R$2,79, é um stop um pouco mais alto, né? 11%, mas aqui é para proteger a nossa operação, tá? Alvo 1 de multilaser, R$3,47, alvo 2, R$3,74, alvo 3, R$4,06. Observem, por que R$4,06 e não R$4,20? Que está aqui, ó, é o valor da média de 400 períodos. Porque, provavelmente, essa média vai fazer isso aqui, ó, ela vai continuar caindo, porque ela é uma média de muito longo prazo. Então, nós não vamos colocar lá justo nesse dia. Nós estamos projetando que ela vai cair ao longo dos próximos dias. Então, possivelmente, em torno de R$4,00, R$4,06, tá? Caso essa média caia um pouquinho, o alvo nosso vai ser a média, tá bom, pessoal? Se acontecer de cair muito, o terceiro alvo vai ser a média. Com R$4,06, ela vai trazer um retorno para nós de 29%. Então, é um excelente retorno numa operação de poucos dias. E por que eu estou achando que vai dar os 29%? Porque olha o tamanho dessa pernada aqui, ó. Né? Vamos observar essa pernada aqui, ó. R$4,00. Eu estou falando do rompimento, tá? R$9,1 de compra. Aqui foi um candle de reversão. Aqui também foi um candle de reversão, ó. R$25,00. E agora ele faz o pivô e abre um certo espaço. Então, R$29,00 é um retorno absurdamente bom, tá? Você não vai encontrar isso em nenhuma operação de banco por aí. Olha só o nosso indicador de swing trade, ó. Danadinho, entra mesmo. Tá vendo? Beleza? Então, multilaser, ok, é o primeiro ativo para que vocês possam, então, avaliar, fazer os seus estudos durante a semana e acompanhar o movimento do preço. Quando eu trago isso aqui, pessoal, antes mesmo de você fazer a sua operação, aliás, isso aqui não é recomendação de compra ou de venda. Pelo contrário, isso aqui é um momento de estudo que, na verdade, quero que vocês coloquem isso numa planilha, exatamente, não precisa ser exatamente igual, mas similar a essa que eu coloco ali, ponto de entrada, alvo 1, alvo 2, alvo 3, stop, percentuais, enfim. E o principal é vocês entenderem qual o tamanho do movimento, ou seja, quantos dias demora para atingir o alvo 1, 2 e 3 e aí você vai começar a entender que para cada determinado ativo tem um certo comportamento. Alguns vão mais rapidinho, outros vão começar a lateralizar, a ideia sempre é quando a gente começa a entender o movimento que vai iniciar é pegar alvo 1 e 2 bem rápido, coisa de alguns dias, poucos dias, dentro da mesma semana e aí depois você protege essa operação e vai caminhando rumo ao alvo 3. Nós temos um ativo aqui que nós estamos desde o mês de abril nessa operação e é um ativo do gráfico semanal. Ela vai atingir o alvo 1 agora e vai dar 30% só no alvo 1 do semanal, mas aí é uma proposta diferente. Gráfico semanal, operações mais longas, retornos melhores, mas está caminhando, tá? Do diário é pabuf, tem que pegar rapidinho. Então, primeiro ativo do diário a gente já viu, segundo ativo do gráfico diário na tela para vocês, apt4, random participações. Olha que candle maravilhoso que ele deixou na sexta-feira para nós. Vejam, nós tivemos um movimento forte de alta, bastante forte, inclusive, podemos dizer que foi um movimento muito grande, rompeu uma região que já estava vindo quedinha, 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 fez um fundo duplo aqui embaixo, que inclusive nós sinalizamos aqui em alguns vídeos atrás, faz o fundo duplo, rompe a região das médias longas e foi-se embora. Foi-se embora e agora lateralizou. Isso está com o cara de que, pessoal? Power Breakout, pernada de alta, lateraliza, a média de 21 períodos encostou na média de 9, ou seja, contração da volatilidade que nós podemos ver inclusive aqui nas próprias bandas de Bollinger, olha lá, as bandas de Bollinger se comprimem, se contraem, o volume diminui drasticamente, então essa é uma característica do Power, quando o papel sobe muito, começa a lateralizar, ele não perde valor, mas ele perde volume, e se mantém no valor. A média de 21 encosta e agora começa a chegar a volume de novo. Chega a volume de novo, o estocásco lento que é o nosso indicador de oscilação, ou seja, de força de preço, já ganha, enverga para cima, o ABV, que também tem a ver com volume, começa a virar para cima e agora começa a dar sinais de um novo momento de entrada de alta, tá? Como nós podemos ver aqui na sexta-feira, ele fez um candle enorme, né? Muito superior a esta região toda de candles, a esta região toda de candles, e nós podemos pegar o breakout e dividir em três momentos. Quando você olha, dividir o Power Breakout em três momentos, quando ele rompe os dois terços da lateralização, que é o que está prestes a acontecer agora, ele inicia a nova pernada. Então, vamos considerando. Além disso, nós temos aqui um, dois, três de compra, só para considerar os elementos, né? um, dois, três de compra, com o candle fortemente armado, abrindo praticamente a linha mínima, fechando na máxima do dia, com o volume muito superior a todos esses outros, né? Então, tá? São vários elementos aí que nos colocam frente a essa possibilidade de uma alta grande em RAPT 4, tá? Então, entrada em RAPT 4, R$12,46, a máxima foi R$12,45, o stop R$11,49, primeiro alvo R$13,36, segundo alvo R$13,73, e o terceiro alvo para acirrar a operação R$14,00 cravado. Pessoal, dê o alvo, sai da operação, põe dinheiro no bolso, espera o próximo movimento, entra de novo. Isto é o swing trade, isto é o nosso varejo de ações. Eu sempre comento com vocês aqui, nós temos que encontrar, não é o papel mais barato, mas é o melhor ponto de compra para iniciar uma pernada. Compro esse ativo, trago para a minha prateleira, coloco no abitrine, estabeleço o preço de venda, chegou lá, vendeu, traz dinheiro para o bolso, vou semana que vem comprar outro e outro, e assim vai, fazendo um varejo de ações, tá? Pense nisso como um negócio de varejo, pense como se você tivesse uma loja num shopping center, ou uma loja de rua, enfim, um comércio, que você precisa comprar produto, trazer na prateleira, montar o teu preço de venda, vender, trazer o dinheiro para o bolso com o lucro, pagar os seus impostos, pagar o fornecedor, recomeçar tudo de novo. A mesmíssima coisa, é giro, tá? Swing trade é giro, rápido. Por isso que a gente traz aqui para vocês. Beleza? Muito bem. Antes de nós entrarmos para o gráfico semanal, eu quero comentar com vocês o seguinte, vocês sabem aqui que nós estamos, né? Você que está chegando agora, talvez não saiba, mas quem está acompanhando, a gente sabe. Nós estamos aqui com uma campanha para atingir, mais rapidamente, os 50 mil inscritos aqui no canal. A partir do momento que nós atingimos os 50 mil inscritos, eu vou trazer para vocês uma turma de imersão e mentoria do nosso programa aqui de análise técnica, totalmente online, né? Normalmente nós fazemos ele lá na corretora em São Paulo, na sede da Momos, ali na Vila Olímpia, do lado do shopping e tal, presencial. Mas dessa oportunidade, eu quero trazer ele online para que eu possa dar a oportunidade de mais pessoas do Brasil inteiro participar. Por que isso? Porque ao atingir 50 mil, eu vou abrir essa turma e essa turma vai ter um cupom lá que vai liberar 10 vagas totalmente free. Então, vai ser free, inclusive, para você não ter que vir até São Paulo, tá bom? Vai ser uma turma normal, vou abrir com mais vagas e tal, mas 10 dessas vagas vão ser free. Tá legal, pessoal? Para que todo mundo possa comemorar conosco. Então, por isso que eu tenho convidado vocês a se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho. Assim que chegar nos 50 mil inscritos, nós vamos, então, abrir a turma. Eu coloco as datas, vai ser no fim de semana, igualzinho, mesmo modelo que nós fazemos lá em São Paulo, 30 horas, um fim de semana, 18 horas, sábado e domingo, bem puxadão, e depois encontros semanais às segundas-feiras à noite, tá? Tudo online, mas aí, somente a hora que nós atingimos os 50 mil, beleza? Atingiu, chegamos lá. Como é que nós estamos, então, da semana passada? Vamos fazer rapidamente aqui um scout? Lá no mês de maio, 43,657, depois 690, 763, aí no dia 3 de junho já passou para 43,800, 43,895, 945, fim de junho, nós já estávamos com 44 mil, né? Na viradinha do mês, e agora já estamos chegando nos 44 mil, 267, tá? Fechamento do mês de julho, 44,267. Então, o canal tem lá o seu crescimento linear, a gente vai vendo esse crescimento, mas a gente quer potencializar isso. Então, conto com vocês que ainda não se inscreveram, venha participar disso, porque você pode ser um das pessoas que pegue lá o cupom e vai ter a oportunidade de trabalhar o curso com a gente de forma gratuita, tá? Beleza? As demais vagas vão ser totalmente normais, com valores normais, enfim, fiquem tranquilos que vai ser desse jeito. Muito bem, vamos entrar no gráfico semanal, então? Vamos lá, passando para o semanal, depois de visto essa baita, essa pernada da RAPT4 aqui, lindona, né? Beleza? Vamos lá, pessoal. Caixa seguradora gráfico semanal. Este ativo é aquele que eu falei para vocês que nós pegamos a operação lá no começo dessa puxada aqui e o nosso alvo 1 está chegando, nossa entrada foi aqui, no gráfico semanal e o nosso primeiro alvo está aqui em cima, mas ela está se montando de novo para um Power Breakout no gráfico semanal. Olha lá, olha o diário dela, sobe, lateraliza, mesmo movimento, está vendo da Multilever? Da RAPT4, aliás, sobe, lateraliza, o volume cai e agora começa a entrar volume de novo. E nós olhando aqui pelo semanal, a gente consegue perceber isso, sobe com volume, diminui um pouquinho o volume, o preço não cai, o volume diminui e agora essa semana já entra volume outra vez. Então, Power Breakout semanal, muito interessante. caixa seguradora, gráfico semanal, entrada em R$10,68, o stop em R$9,89, primeiro alvo R$10,91, que é o primeiro alvo daquela operação que nós pegamos lá atrás, então é o mesmo alvo, segundo alvo R$11,18, terceiro alvo R$12,10, tá? Beleza? É uma operação legal para caramba em caixa que está melhorando bastante. Muito bem, segundo ativo do gráfico semanal, sua semana eu estou generoso, tem vários ativos no diário, vários no semanal. Fleury, pessoal, Fleury, laboratórios Fleury, vem zigue-zagueando, olha só, fez uma beta de uma permada de queda, parou na média de R$400, como aconteceu aqui atrás, começa a fazer zigue-zagues ascendentes, rompe média de R$9,21, elas já se alinham, tá vendo? Se alinharam, deu uma subidinha, R$80, segurou, volta a fazer um recuo aqui e agora de novo ela deixa um movimento de 1, 2, 3 de compra no gráfico semanal, já rompendo a média de R$9 e a média de R$80 do gráfico semanal. Aqui nós temos um R$9,4 de compra, a média de R$9 está subindo, essa média de R$9 é a média do Larry Williams, média de R$9 subindo, nós temos um candle do semanal que provoca essa queda da média de R$9 e esse candle subindo, ah não, aqui já não é R$9,4 não, esse aqui estava caindo, aqui estava caindo, então não é, R$9,4 tem que ser o candle imediatamente seguinte, fazer subir, mas então vira R$9,1 de compra, quando ele está caindo e começa a vir, um candle vira para cima, é R$9,1 de compra, além disso, R$1,2,3 de compra, candle deixando um volume interessante, o nosso indicador de swing trade também marcando aqui a vez dele, ou seja, se preparando para uma pernada de alta, assim como ele se preparou aqui e vamos ver quando é que foi aqui essa pernada, 20% em 40 dias, muito bom, né? Eu queria que fosse o R$9,4 aqui, mas não é, é o R$9,1, mas enfim, R$9,1 com candle de ignição pelo nosso indicador de swing trade, o que nós temos que tomar cuidado que eu falo sempre com vocês são as médias longas, então vamos lá estabelecer os nossos pontos de saída. Primeiro alvo, então, vamos lá, entrada, R$16,26, stop em Fleury, R$14,99, é um stop de 7,8%, mas nosso alvo está um pouquinho mais lá em cima, primeiro alvo, R$16,61, segundo alvo, R$17,11, terceiro alvo, R$17,95, aí você vai falar para mim assim, mas por que o outro você colocou o alvo mais baixo do que a média de 400 e esse você está colocando o alvo mais alto do que a média de 400, porque naquele caso a média de 400 estava caindo, neste caso a média de 400 está subindo, então nós vamos, se nós colocarmos uma projeção dessa média de 400, ela pode chegar até lá nos R$17,18 alguma coisa, então a nossa saída está em R$17,95, um centavo do que este valor desta semana, mas possivelmente ela vai subir, certo? Por esse motivo, beleza galera? É isso aí, então Fleury está dando um bom movimento, um bom motivo para a gente poder fazer uma entradinha aqui. No gráfico diário tem um pedágiozinho, ela pode bater aqui e voltar um pouquinho, tá? Que é o nosso, deixa eu ver uma coisa aqui, perto do segundo alvo lá, tá? Então vai pegar o primeiro alvo, depois do segundo pode fazer um zigue-zaguezinho e depois vamos lá para o terceiro, tá bom? Estamos analisando pelo semanal, tá bom pessoal? Muito bem, antes de entrar no gráfico mensal, eu quero mostrar para vocês uma situação aqui, nós estamos com o gráfico do Ibovespa, antes de nós fecharmos aqui, gráfico do Ibovespa, este mês de julho, então aqui já é o gráfico mensal, mês de julho, nós estamos até hoje, até sexta-feira, que fechou o pregão, sem considerar ainda a segunda-feira, dia 31, nós estamos com o Ibovespa subindo 1,78%, estava melhor até dias atrás, mas com a queda da quinta-feira, ela caiu para 1,78% em relação aos dias, muito bem, o que eu quero mostrar para vocês é, estamos com a nossa carteira, que estamos aqui em trabalho para fazer o lançamento junto à XP, para que vocês, clientes XP, possam participar disso, a nossa carteira mensal de ações, uma carteira automática de ações, ela está performando desta forma, então, até o dia de sexta-feira, até o fechamento do pregão da sexta-feira, nossa carteira está com rentabilidade média de 10,37%, tá? Mês de julho, nós estamos posicionados em cinco ativos, Grandene, Lab3, Hayadrogazil, Home3 e Tup3, tá? Estas são as cinco ações que compõem a nossa carteira. Dessas aqui, nós estamos vendo o rendimento, olha só, Grandene, 8%, Lab3, 47%, Hayadrogazil, 9,60%, Home3, negativo, em 17,5%, e Tup3 positivo, 1,36%. Então, na média, a nossa rentabilidade está em torno de 10,37%. Vamos aguardar até fechar amanhã, pregão de amanhã, para então termos oficialmente fechamento do Ibovespa no mês, fechamento da carteira no mês. Mas, o que eu quero mostrar para vocês aqui, neste caso, é que, a partir do momento que nós lançarmos isso lá em parceria com a XP, a sua carteira pode ser como essa aqui também, tá? E nós vamos montar uma carteira, montamos uma, abrimos uma segunda, porque daí você pode ter, sei lá, diversificar um pouco mais, abrimos uma terceira, e o sistema vai permitir isso. Aí você participa da qual você quiser. Tá bom, pessoal? Isso vai acontecer, está pronto já, praticamente pronto o sistema, tivemos uma reunião essa semana, terça-feira, e está quase, até o Rodrigo falou assim, Henrique, está quase saindo, está saindo, faltam alguns detalhezinhos e testes, né? Principalmente, nós temos que testar bastante. Então, fique atento, você que acompanha aqui o Boas da Semana e é cliente XP, porque nós vamos convidar vocês a participar desse momento de teste. O teste é feito em conta demo, né? Então, fica tranquilo, porque não vai ser nada aplicando, na verdade, ali. A gente vai fazer uma simulação para que a gente consiga mostrar o funcionamento do sistema e vocês entenderem como funciona. E aí sim, vocês podem aderir ou não, tá? Então, se você ainda não tem conta na XP, nós temos um link aqui na descrição do vídeo que vai levar lá para o Pedro, vai que é na nossa página lá, na Nomos, na corretora Nomos, e eles vão fazer a abertura da sua conta. Então, você pode abrir uma segunda conta, pode transferir a sua conta de uma corretora da XP para Nomos ou abrir uma conta mesmo lá e ter outros benefícios da XP, tá bom, pessoal? Esse sistema que eu estou falando aqui do sistema automático para Swing Trade vai ser somente para clientes XP. Então, fique atento você que ainda não tem conta, aproveita, é a hora de abrir. Beleza? Muito bem. Recadinho dado. Vamos lá, então, para o gráfico mensal. E nós temos, lógico, ela, né? WEG, pessoal. WEG no gráfico mensal. Olha só, agora que eu estou tomando, prestando atenção aqui, a maior parte dos ativos que nós trazemos, que estamos trazendo hoje no Boas da Semana, são Powers Breakout, né? No diário, no semanal e aqui no mensal. Olha lá, pernada de alta, lateraliza, deixa para nós no mês de julho um candle engolfando o candle anterior, então, engolfa o mês de junho, olha lá, com um bom volume e aí, ao romper a máxima de julho, nós temos, então, o início da pernada de alta, configurando aqui um Power Breakout no gráfico mensal. Se aconteceu o Power Breakout, olha lá, só para que vocês possam ter ideia, subiu, lateralizou, Power Breakout de mensal. Olha a quanta WEG subiu. E agora, está fazendo o mesmo movimento. Ele pode fazer uma bela de uma pernadona de novo, tá? isso aqui em gráfico mensal é a operação para ficar muito tempo. Muito bem, vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Entrada em WEG pelo gráfico mensal, pessoal, R$42,09. Stop, tem que ser um pouquinho mais longo, então, nosso stop está R$34,89. tem que ser um stop mais longo porque estamos falando gráfico mensal, posição mais longa, retorno maior, stop também maior, movimento também maior. Primeiro alvo, R$45,10. Segundo alvo, R$46,98. Terceiro alvo, R$54,44. Tá? Beleza? É uma operação para trazer para a gente ao fechar essa operação 29% de retorno. Tá? Todas essas informações que eu estou mostrando para vocês aqui, elas estão lá na planilha de Swing Trade todas as semanas. Claro que lá na planilha, nós temos, eu vou falando para vocês aqui, 19 ativos. Tem lá, fundo imobiliário, tem BDR, quando tem alguma operação interessante, a gente também traz na planilha. Então, se você não é assinante ainda na planilha e quer assinar, você pode fazer isso agora. Digita aí, www.viventetrade.club vai cair nesta página. Ao acessar esta página, você pode clicar na opção planos, que aqui em cima aparece, ou simplesmente rodar para baixo. Rodando para baixo, você vai ler algumas informações do nosso primeiro indicador, lá, o Renko com o MACD, falando de automatização, que é uma coisa que nós já somos pioneiros aqui, estamos há mais de dois anos falando isso, de automatização, e agora que virou febre, mas nós já estamos aqui. E aqui alguns exemplos na prática, como é que eles funcionam, o indicador de swing trade, o indicador de candlestick, a espetada, o Renko, como é que funcionam os nossos indicadores de Renko, então está tudo aqui. E aqui embaixo, os nossos sistemas, o indicador quântico, que é o indicador de day trade para volatilidade, os nossos indicadores mais voltados à tendência para day trade, aqui os planos combinados, os planos mais cheios de alguns serviços, ou até o plano full, que contempla tudo, e aí você tem aqui a opção da planilha de swing trade, planilha de swing trade semanal, você assina, é um valor simbólico, R$165,00 por mês, mas você tem acesso a essa planilha todas as semanas. E você que já é assinante, claro, ao se tornar assinante, você vai clicar aqui no seu nome, vem em minha conta, e aí vai aparecer os seus planos, tá? Aí você vai ver aqui, planilha de swing trade, ao clicar nesse botão, você vai ser levado, então, para a página com a planilha dos ativos lá, tá? Belezinha, tranquilo, toda semana tem uma planilha nova, com a variedade de ações e de ativos ali, pode mudar um pouquinho, não caiu um tamanho fixo, por quê? Porque a gente avalia o mercado, identifica as oportunidades, e de acordo com o que nós enxergamos no gráfico, a gente traz ou não para vocês, tá? Mas em maio nós tivemos 92% de acerto das análises, em junho entre 92% e 93% também, em julho eu não fechei ainda porque temos que esperar amanhã, mas assim que fechar eu vou contar quantas ações nós avaliamos, analisamos, quantas deram entrada, quantas tomamos stop, quantas foram para o alvo, mas dá para a gente dar uma breve aqui já, quer ver? Olha lá, aqui é agosto, né? Deixa eu pegar a de julho, pegar a de julho aqui, trago na tela, para que a gente possa acompanhar rapidamente, no visual vocês já vão ver se está dando operação boa ou não, né? Olha lá, o que tiver vermelhinho aqui foi acionado stop, nós tivemos uma característica interessante aqui, na primeira semana do mês de julho, todos os trades foram ativados, e alguns deles estoparam antes de atingir o alvo, outros atingiram o alvo 1 e depois foi estopado, tá? No semanal nós abortamos alguns, tomamos stop em 1 aqui, alguns nós estamos em andamento, outros deslocamos os gatilhos, né? Os deslocamentos de gatilhos são porque o ativo ainda continua em tendência de alta. E no mensal, alguma coisa já atingiu o alvo 1, alvo 2, ainda não, alguns deles estão com trades ativados, então a primeira semana foi assim, a segunda semana nós tivemos vários ativos atingindo o alvo 2, alguns no alvo 1, alguns estopados, alguns abortados, tá? Como acontece sempre, alguns mantendo para a próxima semana, olha lá, julho, olha lá, tá vendo? A semana 3 de julho foi boa pra caramba, então todos os trades que estavam selecionados, praticamente todos acionaram, nenhum stop, alguns deslocamentos de gatilho e a quarta semana aqui está, tá vendo? Deslocaram a entrada para 1531, isso aqui é um ativo X, um aqui estopou porque foi a semana brava do índice Bovespa, né? e alguns deles atingindo o alvo. Olha o semanal como é mais inteligente, né? Força de movimento, né? E o mensal também, força de movimento. Então aqui está, pessoal, julho, ainda não fechei, mas vamos lá que nós estamos com um percentual bom também. Qualquer percentual acima de 70% que você tiver em algum sistema é alta performance, tá? Eu falei 92% aqui, 93%, mas o usual não é isso, tá? Não existe sistema 100%, ninguém é 100%. Se você conseguir um sistema de 75%, 80%, dê-se por satisfeito aí em todas as suas operações, tá bom? Beleza? Vamos nessa? Domingão, beleza para vocês, amanhã, último dia do mês, cuidado nas operações, segunda-feira sempre é um dia um pouco mais, né? Estranho no começo da manhã, então vamos esperar, gráfico diário, posiciona a operação ali, deixa, gráfico semanal até o fim da semana, gráfico mensal, tem que esperar começar o mês que vem, tá bom? Aqueles ativos do mês passado, né? Do começo do mês que ainda estão ali para ativar, nós vamos avaliar amanhã no término do pregão. Certo, pessoal? Beleza? A gente se vê durante a semana, na quarta-feira, quero ver se eu trago de novo aqui o Novas da Quarta, que foi legal essa semana, Tocamos três ativos, Elet3, Oncomed, se não me engano, e Rapp Vida, né? Só que eu peguei a sexta da Rapp e a Rapp V3 estava também naquele mesmo desenho, talvez o valor diferente, mas foi legal porque dois deles andaram aí daqueles três, tá? inclusive a Oncomed foi um ativo que voou. Só para fechar, eu quero trazer para vocês aqui. Aqui o Senna usa a Oncomed aqui. Olha lá. Quarta-feira. Falei, pessoal, nós tivemos aqui na quarta-feira, falei, nós estamos vivendo aqui um pivô de alta da Oncomed. A quarta-feira estava aqui, ó. Falei, caso ele rompa esse candle aqui, pode dar início a uma pernada de alta. Olha o que aconteceu na quinta e na sexta. Né? Baita de uma pernada. Então, quem ficou atento a ela aí e pegou na quinta-feira, ó, já está com 5,82%. Dois dias só. Por quê? Porque nós enxergamos esse pivôzinho de alta aí. Tá bom? Então, quero ver se na semana nós temos já no começo do mês mais algumas operações ou algumas oportunidades de estudo como essa aí para que você possa acompanhar também. Beleza, turma? Que o seu domingo seja muito legal, que o encerramento do domingo seja legal, né? E que você possa ter uma semana excelente com excelentes operações, pezinho no chão, preservando o capital da família, o que é sempre muito bem recomendado. Não coloque aquilo que você não tem no mercado, porque se ele te tirar, você vai ficar desprotegido. Então, sempre aquilo que você vai arriscar, faça uma continha ontem, antes, do jeito que nós comentamos aqui no Sábado em Ação de ontem. Quem não assistiu, vai lá no Sábado em Ação, visita o vídeo de ontem que eu comentamos exatamente essa questão do gerenciamento de risco em cada operação. Certo? Valeu? grande abraço, boa semana para todo mundo, a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.